Já pensou em ter um tanque para combustível aí na sua propriedade com a Santana Petróleo? E isso é possível! Veja o vídeo e conheça mais sobre a Santana Petróleo. Com despertado sol, nossa frota parte percorrendo as estradas de Minas e São Paulo, transportando diesel que se converte em energia que move a vida. Levamos energia aos hospitais, onde geradores salvam vidas. As indústrias e transportadoras que mantêm nossas atividades diárias e movimenta os campos, fortalecendo o agronegócio em sua missão de alimentar o mundo. Transportamos com agilidade, segurança e pontualidade. Somos a Santana Petróleo. Para saber mais sobre a instalação de tanques na sua propriedade, entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Santana Petróleo, a energia que move o seu negócio. E Armas 22 E 22 23 22 24